Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! Parcero, eu tô louco, tô meio descontrolado, tomei uma bebida que me deixou pirado, e essa bebida se chama Big Apple, nós tá o bicho da maçã da Apple. Parcero, eu tô louco, tô meio descontrolado, tomei uma bebida que me deixou pirado, E essa bebida se chama Big Apple, nós tá o bicho da maçã da Apple. Nós tá o bicho da maçã da Apple, nós tá o bicho da maçã da Apple. Elas querem beber, elas querem se divertir, várias bebidas pra tu, várias bebidas pra mim, Todo mundo já tá louco, mas nós vai mandar direito. Nós tá o bicho da maçã da Apple, nós tá o bicho da maçã da Apple. DJ Ruivo é o fenômeno, no terror dos modinhas. Elas querem beber, elas querem se divertir, várias bebidas pra tu, várias bebidas pra mim, Todo mundo já tá louco, mas nós vai mandar direito. Nós tá o bicho da maçã da Apple.